Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Você é o exército todo Ele lutou por mim Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Você é o exército todo Ele lutou por mim Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Você é o exército todo Ele lutou por mim Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Tava na beira do mar Tava na beira do mar Eu vim, eu vou ganhar Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Você é o exército todo Ele lutou por mim Ele lutou por mim Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Você é o exército todo Ele lutou por mim Ele lutou por mim Ele jurou bandeira Ele tocou clarim Com seu exército todo Ele lutou por mim Ele jurou bandeira Ele lutou por mim O seu exército todo Ele lutou por mim Ele lutou por mim